É isso aí, bicho, vamos simbora, terrinha boa, tá lá, tá boa, conta grande. Agora eu vou voltar, pra terra onde nasci, eu sinto tanta saudade do cantar Cris e da Juriti. Como é lindo o meu sertão, vou cantar do vento em ti, não sai do meu pensamento aquela que eu conheci. Meu amor, eu juro que vou voltar, distante de quem se ama, é triste de se ficar. Meu amor, saudade quer me matar, as maras já estão prontas, amanhã vou regressar, vou regressar, eu vou voltar, caralho. É isso aí, bicho, vamos simbora, terrinha boa, tá lá, falou, conterrâneo. Agora eu vou voltar, da terra onde nasci, eu sinto tanta saudade do cantar Cris e da Juriti. Como é lindo o meu sertão, vou cantar do vento em ti, não sai do meu pensamento aquela que eu conheci. Meu amor, eu juro que vou voltar, distante de quem se ama. É triste de se ficar, meu amor, saudade quer me matar, as maras já estão prontas, amanhã vou regressar, vou regressar, eu vou voltar, caralho. Vou regressar, eu vou voltar, caralho. Vou regressar, eu vou voltar, caralho.